E aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive recentemente Na verdade que eu ainda tô tendo E mostrar pra vocês o que eu acho sobre isso e tudo mais Bem, recentemente eu fiz a platina de Deaths Door Inclusive a série tá aí completa no canal E a partir desses vídeos surgiram alguns comentários da galera Falando sobre a quantidade de visualizações que a série tava tendo Que os vídeos individuais da série estavam tendo O pessoal dizia que estavam muito baixas e que se sentiam mal com tudo isso A verdade é que no canal, o que funciona bem em termos de quantidade de visualizações É Hollow Knight Qualquer assunto que fuja disso, o vídeo tende a ter um resultado bem inferior Meio que eu sei disso há um tempo E sempre que eu decido fazer alguma coisa diferente Eu já sei que isso vai acontecer Mas não é uma coisa que acontece só comigo Você pode olhar os vídeos da galera aí da comunidade de Hollow Knight Que acontece muito parecido Com Watch tudo é assim Com Mark é assim Até com Dan com Pai é assim Talvez o Dan consiga melhores números Quando o vídeo não é sobre Hollow Knight Mas mesmo assim os números dele ainda são um pouco abaixo E o que me motivou mesmo a fazer esse vídeo foi para dizer para vocês o que eu penso de tudo isso E também para dar uma resposta para quem vem aqui no canal e comenta sobre a quantidade de visualizações Galera, eu sei que os números baixos dão uma sensação bem ruim sobre o conteúdo E eu entendo demais e até agradeço aqueles que se sentem com essa situação Mas infelizmente é assim que o YouTube funciona Eu sei que quem comenta aqui comenta porque se importa com o canal E eu agradeço demais a preocupação de cada um de vocês de verdade Mas veja, você tirou um tempo da sua vida Você tirou uns minutos do seu dia para vir aqui Assistir ao vídeo e deixar um comentário Isso para mim, cara, já é grande coisa Mesmo que seja só um comentário e só uma visualização Mas para mim isso é muito grande Para mim isso é muita coisa E para quem não sabe, eu não dependo financeiramente do YouTube Por isso também que eu não habilitei o clube de canais Nem o superchat ou as doações Eu faço aqui o que eu gosto de fazer Infelizmente muitas pessoas não podem fazer isso Porque dependem do YouTube para sobreviver E é uma galera que eu respeito para caramba E se você está aqui compartilhando um pouco do seu tempo Me acompanhando em uma gameplay e tudo mais Eu fico muito agradecido Para quem se preocupa com quem não está aqui Eu digo que você é importante exatamente porque você está aqui Assistindo, dando like, deixando comentário, se inscrevendo, enfim Na internet, em termos de número Parece que a ausência é mais importante do que a presença Mas eu não vejo dessa forma Quando eu decidi fazer a série de Death's Door Eu já sabia que ela não teria os mesmos números que as outras séries Muito menos que teriam números próximos às séries de Hollow Knight Eu já tinha inclusive postado três vídeos sobre esse jogo Que não foram muito bem Mas algumas pessoas pediram para eu gravar Para eu trazer mais vídeos do jogo E outras pediram até uma série inteira E recentemente eu recebi um comentário de um inscrito Que me agradecia pela série Ele dizia que tinham sido ótimas noites E ótimos dias me assistindo jogar o game E o outro disse que não conhecia o jogo E que pela primeira vez poderia acompanhar E que quando pudesse compraria o game E faria a platina também Imagina agora se eu deixasse de gravar Deixasse de postar Deixasse de jogar outros jogos Eu estaria deixando esse pessoal de lado O pessoal que gastou precioso tempo aqui Que comentou E que principalmente me acompanhou e se divertiu Antes os números me afetavam um pouco Hoje eles já me afetam bem menos É claro que eu quero que o canal cresça É claro que eu me importo de os vídeos Eventualmente não atingirem os números relevantes Mas eu entendo também como o YouTube funciona E o que as pessoas querem ver Mas e o que eu quero produzir O que eu quero jogar E o que eu quero postar também não importa Eu agradeço a todo mundo Que se importa com a saúde do canal Não pensem que eu fiz esse vídeo Para que vocês parassem de comentar essas coisas Nada disso Eu quero que vocês sejam sinceros Se gostaram Se não gostaram Se estão frustrados Ou com raiva Eu só peço que não xinguem E nem ofendam ninguém E eu fiz esse vídeo Para agradecer a todo mundo Que acompanha o canal Seja nos vídeos de Hollow Knight Ou nos outros jogos Eu prometo trazer sempre vídeos Que eu esteja fazendo feliz E espero encontrá-los Nas muitas jornadas Que a gente tem por aí Descanso Legenda Adriana Zanotto